Olá meu povo, bem vindo ai a mais um episódio de Arquivo X Então, no último episódio a gente não conseguiu fazer muito no jogo É... Só mexendo no banco de dados Cook sumiu, nossa nova parceira sumiu O cara lá, o chefe fala que a gente ta com tudo que funciona direito Ah... Hum... não tem nada Do meu ponto de vista a gente tem que... É... Checar o banco de dados que o... Que o... O cara lá falou, mas... Já olhei, não sei, até tirei foto do... Das impressões digitais Onde é que eu posso checar esse aí, o cara não fala? Ah... Formulários em branco Suprimentos Aí não abre A outra fala que é nossa parceira, mas não... Sumiu Recompensa E Yoga Ah é, Yoga é ginástica pra boiola sinceramente Pilates Pilates também Ficar rolando em cima de uma bola Fala cera Não, quando eu... Ah... Deixa quieto, eu não quero apertar ele vai Vamos ver... Temos apartamento... Temos apartamento... O navio... O Tarakã... Laboratório que gosta... O escritório... Lá do... Como eu falo? Do Necrotério que não... Já tava tudo fechado... Eu tenho que fazer alguma coisa no computador... Só não to sabendo como usar... Onde está o cérebro de JFK? Sério que é um negócio só pra... Do maluco só querendo saber do... Mulher levou os livros... Ah... Pode ser também que eu tenha que dar uma... Telefonema pra alguém... Vamos olhar aí... Nosso... MSHackar aí... Nosso parça... Bárbara... Ex-esposa dele... O chefe... Queima de computador... Cook... Não tem muita coisa... Não tem muita coisa... Deixa eu dar um ligado pro Cook... O canal da superação é... Tava a gente que estava... Você conseguiu... O sistema automático do... imperialismo do FBI... Depende de FBI... Messagem por... Mark... Cook... Não pode ser取ta... Na hora... Nosso número... Ha sido gravado... E esta lida... Ha sido... Tanque... Já falou que o nosso telefone foi bloqueado? Vamos ligar ai para o nosso parça Por favor provar mais tarde Fala para checar digitais do Tarakandis Para checar o Burou Agente da da base Onde é que eu checo essa bosta? Que lá no nosso escritório Deveria ser possível fazer isso né Porque Mas ai eu vou ter que ligar do escritório Porque O nosso telefone não ta querendo fazer uma ligação O que é isso? 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 No da polícia O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa parceira que não... que sumiu A LED 69 Cookie... Medonça... Policial... Molder Solteiro... Graduado em Oxford... Sangue AB... Formado em Psicologia... Em 82... Graduado no treinamento FBI... Virginia... Pai William morto... Mãe... Vivendo em Massachusetts... Parênteses... Uma irmã... Sequestrado em 73... Paradeiro desconhecido... Junto ao FBI em 86... Dando esse... Calei... Seguindo... Isso aqui tudo... Tá lá no... No... Na papelada que passaram pra gente... Eu tenho que saber usar aquele APB... Scully... Nosso chefe... Tá aí o chefe... Shanks... Homem... Cabelo cinza... Pô... Ele precisa ser a cor exata do cabelo... É... Criminologia... Tem ciência política... Casado... Dois filhos... Esposa não trabalha... Hobbies... Até Hobbies tem aqui... Pesca... Construir... Mobília... Juntou ao FBI em 78... Skinner... Diretor assistente do FBI... Universidade do Texas... Serviço Militar... Corporação da Marinha... Serviço no Vietnã... Casado sem filhos... Hobby... Golf... Corrida... Tinha... Externes... 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 Não sei dizer não... Ahm... Quem falou pra sair... Porcaria... O que eu tenho que achar... Tem que ser aqui em outro computador... Name- Như... Name- Như... Name-se... 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 damage-se... Name-se... Name-se... É, é o cara que tava lá tirando foto. Truit é a mulher do necrotério. Um cara, ele era cabeludo. Ahn, deixa eu ver. Graduado, universidade, com histórico... É, criminologia, graduado de Nova York, tese... O que é repato da prisão para reformar o pós-revolucionário? Divorciado, uma filha de Elizabeth, cinco. Pais vivos, morando em Kenosha, Wisconsin. Pai, Christopher Charles, aposentado da marinha americana. Como comandante, 1985. Mãe Natalie, dona de casa. Robin Nathana, coletado até a fase da guerra civil e antigos mapas. Estratégico para o batalho junto ao FBI em 91. James Wong, já vimos que ele só fez merda na vida. Danzer Lin. Ah, é o velho lá das docas. Já que tá aparecendo um monte de gente aqui, não aparece a... Aquela mulher lá do hotel. Pô, ele é o último. Vamos investigar se algum um deles tem incidente criminal. James Terns. A polícia vai começar pelo... O velho lá. Qual que era o nome dele? Acho que ele é o último da lista. Se ele tiver algum um registro criminal, vai aparecer aqui. É, mas é o nosso parça lá. Ele é o fotógrafo. É, eu já tomei sem ideia do que fazer. Vamos ver. Aquele Harley aí tem uma cara de suspeito. Apesar dele trabalhar na criminalística. É, eu tomei com uma foto da impressão digital, mas... Não serve pra nada. Esse aqui é pra enviar um boletim, mas... Boletim, eu não sei como é que funciona esse negócio aqui não. Pô, tem que ser por aqui, mas... Cara, tá chato esse negócio. Não sei o que fazer não. das... não sei o que, mas amanhã, quase ou o que... É, o que eu entendi ele falou pra gente checar tudo pra ver se bate com algum... Só que, pô... Ah, cadê o... Fone... Ele era o que, bandido? Ah, vamos ver se eu acho... Ah... Aqui ele já não procura pro nome, procura só pro telefone... Ah... 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 Agora a parte complicada desse jogo é porque eu acho que você não encontra esse negócio pra te ajudar... Ah... 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 O chefe está aqui, mas o chefe também não é de grande ajuda agora. Eu posso fazer alguma ajuda com esse caso. Ok, deixe-me review your notes. This looks pretty complete to me, son. Ou seja, o chefe não vai ajudar. Hum, eu acho que é isso mesmo, ele tem que mexer no computador, eu estou perdendo o tempo. Mas é um... Acho que o cara enviou um arquivo. Ele enviou um arquivo aí pra gente. É pra gente mexer no computador, mas vamos ver se não tem que encerrar o dia também. Bem, aparentemente não. Eu ia ter que ir lá mexer no computador. E aí... E aí... E aí... E aí... Eu tinha que ir até o fim. Pronto, olha aí as impressões digitais. Pronto, olha aí as impressões digitais. Agora... O que que ele tem que fazer? FBI. Olha só... Caramba! Olha só... Olha só... O Kuk, ele foi lá no navio. Olha só... E aí... E aí... E aí... Você tem que vir até o final para carregar o negócio Alguém da lei também está envolvido? Não, é só o cookie Então, o que você pode fazer? Essa cretina acho que cortou meus créditos E agora, será que eu... Eita, alguém está batendo na porta Será que eu tenho que sacar minha arma? O que você está fazendo? Não, não, o que você está fazendo? Você deveria estar me informando sobre a sua case Eu estou informando? Não, eu tenho que ficar completamente no escuro Você conhece o policy, sempre tem uma backup O que se algo aconteceu? Onde vai ser sua investigação, então? Agentes' lives estão na linha aqui Você deveria pensar sobre isso Instead de como você pode score points com A.D. Skinner Um... Engenado Você sabe por que eu não estou informando? Porque eu estou bustando meu ass no campo Você tem que tentar isso Algumas vezes Isso foi difícil Oh, eu não sei o que é o que importa com você Eu estou perdendo Eu estou sendo seguido por dois homens em um sedã Eu não sei quem eles são ou quem eles trabalham Mas eles são obviamente governos Eu acho que Mulder e Scully Descumbrou um tipo de corrupção Que entra toda a caminho para o seu trabalho Deixa eu apertar aqui Antes que entre outra coisa Então finalmente avançamos É que a gente precisava de um arquivo Que estava lá no final da mensagem lá do Ames Só que você tem que ir descendo até ele chegar lá O cara chegou bravo aí falando Brigando com o Greg Ele devia ter deixado informado Para ele ficar de vigia Antes que falasse com o Skinner E aí Ele pegou e falou Eu respondi indignado Bravo Uma hora tudo isso é Vim para parar minhas costas Não sei o que Ele falou uma coisa ali que eu não entendi direito Ele pegou e falou É isso foi meio duro E aí Ele falou assim que Os dois caras num sedã Estão seguindo a gente E que ele acha que o Mulder e Scully Podem ter esbarrado com um negócio de corrupção aí no FBI E por isso que eles sumiram Não há muita evidência para apoiar isso Isso é meio que... Não há muita evidência para apoiar isso Talvez, talvez não Mas nesse momento Isso é realmente uma questão de opinião Tudo bem, então me envia Agora o que a gente decidir agora vai... Ah, não vou mexer no save não Que... É, a gente pode passar toda a informação Que a... Que a detetive... Não é detetive, ela é policial... Normal A teoria dela Podemos mentir para ele Bem, acho que o melhor seria mentir para ele Que o cara estava suspeito Claro Claro Mas eu posso ajudar Se você estiver caído como se fosse Qualquer pequena coisa poderia Abre-se aberto Quanto mais eu sei Quanto mais eu posso fazer meu trabalho Então... Ele pegou e falou A gente mentiu Falando que não sabe de nada Não temos nenhuma pista Que leva a gente a lugar nenhum Aí... Ele falou E sobre Skinner Eu não sei Eu não tenho falado com ele Aí ele falou É... Se souber uma coisa... É... Pode me dizer Que qualquer coisinha Pode... É... Dar uma ideia do que a gente pode fazer E ajudar no caso E o que a gente vai fazer Vamos mostrar em digitais Que a gente pegou dele lá no... Então, por que os seus ferramentos foram encontrados? O que? O que? O que? O que? O que é? O que você está dizendo? Eu estou tentando descobrir Como os seus ferramentos foram encontrados Um... 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 E alguém no bureau está envolvido. Não, isso tudo faz perfeito sentido. Há um grande smuggling ring... ...pagando federal officials, talvez até FBI agents... ...para não só olhar para o outro lado... ... mas para oferecer assistência... ... incluindo seguidores agentes... ... que estão tão perto de verdade. Jesus, não há jeito de saber como isso vai. Olha, não podemos tomar nenhuma chance. Você me mantém no loop. Eu não quero que você fale com ninguém mas eu... ... até que nós possamos descobrir o que está acontecendo aqui. Eu melhor vou sair daqui antes que meu carro seja encontrado. Ok, eu tenho que ir para uma banca. No prédio? Cuidado com seu ass. Então está aí, ele contou uma historinha aí... ... das impressões digitais que mandaram ele lá para o navio verificar. Ele não falou nada porque era uma coisa fora do radar. Não era de grande coisa. Só que aí ele disse que ele mencionou essas coisas lá no relatório dele... ... que estava em pressão digital no navio dos contrabandistas. E aí ele disse que o... ... por isso talvez os corruptos que estão no negócio do governo... ... simplesmente leram o relatório e acharam que ele pode estar envolvido. ... e por isso ele está sendo o alvo agora deles. Falou para o Greg mantê-lo informado aí sobre as coisas que aconteceram aí no Kukado. E o Greg disse que decidiu voltar lá para o armazém para investigar mais. ... mas é isso aí meu povo. Finalmente avançamos. Faltava só um arquivo para a gente avançar. E vimos aí que o Kuk aí, o nosso parceiro, está envolvido aí em toda essa situação. Então no próximo episódio vamos voltar lá para o armazém para continuar a investigação aí... ... do que que a gente pode recuperar mais da cena do crime. Mas vamos fazer isso aí no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui!